Vem pra cena aqui comigo, ó. Vem aqui, Kesley, que eu vou conversar com o povo que tá aqui comigo, ó. Presta atenção, minha gente. Hoje pela manhã, a repórter Jéssica Cruz acompanhou o início do segundo dia do julgamento do caso Evely Leite. A família está indignada com a estratégia da defesa. Olha só. No segundo dia do julgamento, as emoções estavam à flor da pele. Meu Deus, é muito triste, é muito difícil. Tem que ter muito estômago pra estar aqui, nessa posição da gente, como família. De chegar aqui, eu vi a defesa tentando incriminar a Evelyn da própria morte. A emoção que a gente tem aqui é um misto, sabe? É tristeza, é angústia, é dor. A gente revê fotos dela, daquelas fotos dela já em óbito. Eu não sei nem explicar isso em palavras, porque só quem tá vivendo aqui e a gente como família, os amigos, meus pais principalmente. A gente não merecia essa dor, não. Após uma terça-feira intensa com fala das testemunhas de réus, a quarta de continuação do julgamento de Augusto de Carvalho Oliveira e Tiago Andrios contou com a sustentação oral dos advogados. Foram três horas para a promotoria que faz a acusação do caso. Três horas para a defesa do Augusto, o condutor do veículo que colidiu com a motocicleta em que estava a vítima, Evelyn Leite, de 20 anos. E mais três horas para a defesa de Tiago Andrios, o amigo de Augusto que estaria com ele em um suposto racha, na rodovia José Sarney, no momento da morte da jovem. A tentativa de desconstrução das provas que envolvem o caso revoltou a família de Evelyn. Eles vêm com outras defesas, com as defesas, então é muito difícil você ouvir muitas mentiras e muitas pessoas que a gente sabe que o júri pode ser influenciável. São homens que estão no seu dia a dia em volantes, na maioria. Então a gente fica assim só pedindo realmente que Deus que conduza essa defesa final, a conclusão final desse trabalho. A dona Miriam está citando aqui o júri que é formado por homens e todos homens mesmo. São seis homens que são jurados aqui nesse julgamento. No dia de hoje, ontem, antes do começo do julgamento, houve uma seleção por parte dos advogados que descartaram as mulheres que tinham sido selecionadas pelo Tribunal de Justiça, como acontece em todo julgamento, há uma lista de pessoas que são convocadas para um júri popular. Eles descartaram as mulheres e ficaram somente com os homens. O caso aconteceu na madrugada do dia 14 de dezembro, em 2013, quando Evelyn saía do bairro Atalaia em direção ao mosqueiro, na rodovia José Sarney. No sentido contrário, estariam os dois réus, que vinham de uma festa de paredão. Além do suposto racha, o inquérito policial diz que os dois estariam alcoolizados, em alta velocidade. Elementos que teriam sido fundamentais para a morte da jovem. Os dois que não prestaram socorro à vítima, respondem por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A expectativa é de que o julgamento dos réus seja concluído nesta quarta-feira com a decisão dos jurados. Para a família, a melhor resposta, depois dos oito anos de espera, é a prisão dos acusados, que responderam durante todo este tempo em liberdade. Considerando eles como culpados. Porque estão aí, pela lei, só quando é determinado através do júri, se é culpado ou inocente. Se eles absorvem ou se eles condenam. Com possibilidade de prisão, a senhora quer? Com certeza, porque a pessoa só aprende quando tem alguma penalidade. O que se aprende sem penalidade? É difícil, muito difícil. Então tem que ter a penalidade, tem que pelo menos restringir essa liberdade deles, para que eles possam entender o que eles fizeram. Evelyn era baterista profissional, cursava nutrição e educação física. A jovem tinha muitos sonhos. Se estivesse viva, estaria com 29 anos. Muitos planos, uma menina brilhante, sabe? Ela tocava bateria, ela cursava nutrição, ela cursava educação física. Ela tinha, meu Deus, eu não sei como listar a quantidade de sonhos que ela tinha. E tudo foi arrancado, a gente não sabe como ela seria hoje. Porque nos foi tirado esse direito de conhecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.